Bom pessoal, então agora que a gente já mostrou os preços de todas as versões A gente mostrou o branco e o vermelho, que é a versão Comfortline e a versão MSI E agora vamos mostrar a versão Highline em detalhes Essa é a versão topo de linha do Polo Ela, junto com a Comfortline, tem o motor 200 TSI com câmbio automático Vocês podem ver aí, esse é o motor 200 TSI, que é o motor 1.0 Com 128 cavalos, 20,4 kgfm de torque Com câmbio automático, sempre com câmbio automático Essa versão, assim como o Comfortline com transmissão manual Vou fechar aqui, tá? Esse carro tem preço sugerido de R$ 69.190, inclusive já está à venda O site de pré-venda da Volkswagen já está ativo Então vocês podem ver, essa versão R$ 69.190, sinceramente eu não estou nem acreditando O preço, evidentemente essa versão aqui tem alguns opcionais Eu não sei se essas rodas de 17 polegadas fazem parte Mas essa cor é uma cor de lançamento também O carro tem 4,05 metros de comprimento Um porta-malas com 300 litros Vamos dar uma olhada aqui na traseira dele Então, a traseira tem algumas alterações também em relação ao modelo alemão Que a gente já subiu muitos vídeos Mas ele tem um porte muito esportivo A traseira é larga e baixa, tem vincos O modelo brasileiro tem esse rebaixo aqui Que é de abertura da tampa do porta-malas Aí vocês podem ver, o estilo dele realmente é muito esportivo A lateral não muda praticamente nada em relação ao modelo alemão Exceto pelo fato das rodas serem um pouco diferenciadas em relação ao modelo alemão E você tem uma altura de suspensão 2 centímetros mais alta em relação ao modelo que é vendido na Europa Então, basicamente é isso Mas as linhas laterais O carro, nessa versão Highline, ele tem o emblema aqui Na versão Highline A Comfortline também tem E a NSI também Então, a estética dele é muito Realmente ficou fantástico esse carro A gente vai mostrar o interior aí Também Do Polo Versão Highline Essa é a versão top com o Smart Cluster Que tem o painel digital Vocês podem ver, eu acho que não é de série A gente vai ter todos esses detalhes amanhã Esse Smart Cluster, ele é um opcional da versão topo de linha Então, a gente precisa ver amanhã quanto que será o custo desse opcional Mas a princípio o carro está 69.190 reais Realmente surpreendeu muito positivamente Em relação ao preço Esse lançamento da Volks É o primeiro lançamento de 20 novos carros Que a montadora vai lançar no Brasil até 2020 Aqui a gente tem as diferenças Da frente do modelo brasileiro Com sensores de estacionamento dianteiros Uma parte em preta muito mais agressiva Os faróis com elementos hexagonais Então, vamos dar uma olhada agora no interior dele Vamos dar uma olhada aqui no interior dele Essa versão Highline Ela já tem os saídas de ar no banco traseiro Vamos ver aqui, ó O painel Então, essa é a versão Highline Mas ela tem alguns opcionais Esse Smart Cluster Digital É um item opcional Não é de série O que é fazer dentro do carro Mas fantástico O modelo brasileiro Ele tem também esse Suporte para celular Nesse modo aqui Pode falar, pode falar Pode falar Fica na boa Pode falar Então, aí vocês estão vendo o interior Dessa versão Highline Tem ar-condicionado digital Uma entrada USB O volante com revestimento em couro Com comandos multifuncionais Tem o porta-objetos E essa versão Highline A gente pode ver que o painel é em preto E ele tem também uma parte central Um pouco mais em cinza claro Então, tem muita diferenciação em relação às versões Na decoração interna Você tem um porta-objetos Com porta-óculos E realmente soluções de modelo premium Saídas de ar-condicionado no banco traseiro O ar-condicionado é zona única de climatização Os bancos, dependendo da versão Ele tem padronagem específica A gente pode ver Essa versão aqui Highline Ela tem uma padronagem com veludo Nessa parte central Uma textura um pouco diferenciada Muitos porta-objetos Aí a transmissão automática Então, aqui a gente pode ver O acabamento é em preto Com uma parte um pouco mais brilhante Então, é exclusiva dessa versão Highline Então, o carro é simplesmente Fantástico, hein? Fantástico o carro De polo A gente vai subir outros vídeos Amanhã terá um test drive, né? E a gente vai subir a nossa Aí o motor A partida por botão, né? Essa versão aí A partida por botão Aí, ó Olha o painel dele funcionando Com o sistema de navegação integrado Cara, dá um visual De tecnologia ao interior Realmente sensacional Acesse o mapa pra mim, por favor Então, essa é a versão Highline Preço sugerido Vamos lembrar 69.190 reais Mas eu não posso confirmar Que esse painel digital aí Tá incluso nesse preço De 69.190 reais De qualquer forma O preço tá muito competitivo, né? Acabamento realmente muito bom É isso aí Depois a gente vai subir Alguns outros vídeos aí, pessoal Esse aí, então É a versão Highline do polo É isso aí